Há um mês engraçado em Lisboa, que as pessoas não gostam e eu adoro, que é o mês de agosto. O mês de agosto é o melhor mês, porque as pessoas vão todas para a praia em chames e fica assim uma calma e uma paz. E aqui neste sítio é assim um sítio agradável. E quando, por exemplo, a música baixa, é possível coincidir a natureza com a música, que é uma das coisas raras no mundo. Mas o que é engraçado este ano é a afirmação nos orquestras. Grandes orquestras para tocar, para mexer o ar de música. E uma brincadeira também que eu acho graça, como estamos no tempo da eletrónica, são os DJs, que eu passo a vida a ouvir música eletrónica. Agora eu não gosto do passado, gosto sempre do que vem à frente. As coisas são boas, mas amanhã é melhor, portanto não importa nada ouvir música eletrónica. A mistura de DJs e a simbiose entre a música eletrónica e o jazz. As pessoas devem se emocionar com a música. A música é das coisas que eu tenho mais inveja. Porque o cinema concretiza muito. A música é abstrata e uma pessoa pode chorar com a música.